Boa noite, o documento Troló de hoje tratará de um assunto intrigante, astros. Onde ficam? O que comem? O porquê de tanto estrelismo e frescura? Agora, o documento Troló. Pessoas geniais, formadores de opinião ou meros metidões. Os astros são pessoas com grande visibilidade na mídia e que exercem uma enorme influência na sociedade, seja no modo de se vestir ou mesmo em suas atitudes. Nem sempre essas influências são positivas, o que leva muitas vezes os jovens a adquirirem comportamentos estrusfilos. A indústria fonográfica movimenta bilhões de idosos por ano. Muitos nomes se destacam nesse meio. É o caso do cantor e compositor ator e gato Zabu. Em sua passagem pelo Brasil, o cantor Zabu revelou à nossa equipe que também passou por maus momentos em sua carreira. Zabu nos conta que em 1993, sua carreira encontrava-se em declínio. Fruto do sucesso da dependência química, Zabu, naquela época, era alvo da mídia. Se encontrava no topo das manchetes. Fui até o fundo do poço. Cheguei a injetar lama nas minhas veias e tomar chá de fita. Lama. Mas graças a Deus eu me gui e sou sucesso em todo o mundo novamente. Um grande sucesso aqui. Os astros são muito excêntricos. Existem empresas especializadas em atender às exigências dos artistas mimados. Uma delas é a Superfluo Productions. Nosso trabalho começa exatamente onde acaba o do produtor. Quando o produtor não consegue produzir determinada coisa, ele recorre a nós para atender às necessidades dos artistas. Quais foram as exigências mais absurdas? Conta pra gente. As mais absurdas? Bom, o Kid Rock, sabe o Kid Rock, um astro do New Metal? Uma vez pediu duas girafas africanas para colocar dentro do camarim dele. A gente teve que aumentar o pé direito do camarim para que coubessem os dois bichos. Outra exigência absurda, deixa eu ver. O Barry White uma vez pediu estrogonofe de baleia. E depois, não contente, para jantar, pediu carpaccio de coala. Essa foi muito absurda. Teve uma vez também o Maradona. Maradona pediu 10 quilos de cocaína. Mas isso não foi nada absurdo. A gente já esperava. Onde estão os artistas, estão os baba-ovos. Onde há um baba-ovos, existe sempre um aparecedor. Beijoqueiro é um aparecedor nágui. É um parasita de famosos. Que legal esse aqui, ó. Esse aqui foi quando beijou o Papa, ó. Beijou o Papa, né? Mas esse aqui é legal, ó. Beijou o Elvis. Foi quando beijou o Elvis, esse aqui. Esse aqui também eu beijou o Bin Laden, dessa vez. Lá em Nova York. Eu beijei ele, mas foi muito perigoso. É que também eu tiro na perna. Você não acha que é um pouco arriscado viver essa vida de beijoqueiro? Você acha que vale a pena? Não é arriscado nada. Eu adoro, eu adoro beijar. Inclusive, eu tô até com outra beija a você. Tô com outra beija a você. Eu? Eu quis. Sai daqui. Sai daqui. Eu vou beijar você. Eu vou beijar você. Nossa equipe demorou algum tempo para se desvencidar do beijoqueiro. Após duas horas, a equipe do Documento Aló conseguiu sair de sua casa. Então foi isso, gente. No programa de hoje, abordamos um tema polêmico. Astros. E na semana... Bom, então foi isso, gente. No programa de hoje, abordamos um tema esdúxulo. Astros. Boa noite. Essa porra tá quente. A porra tá quente, porra! Eu breguei, sou certo. Tá parado.